Imagina você trabalhar apenas 24 horas por semana e ter aí o resto da semana livre para fazer o que você quiser. Ou então correlacionar aí os seus estudos com o seu trabalho e as suas atividades do dia a dia. Ou até mesmo aí ter aí basicamente a oportunidade de entrar no mercado de trabalho com apenas 2 anos de estudos, comparado com outras formações que tem aí 3, 4, até mesmo 5 anos. Bom, se você tem essas dúvidas ou até mesmo isso desejo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te responder. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. O seu canal de Radiologia. Eu sou o professor Igor e eu trago aqui mais um vídeo para vocês. Mas calma, antes de irmos para o vídeo, já gostei de pedir para você, já deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E nos segue também lá no Instagram, no arroba Radiologando e também no arroba Igor Julio Prof. Onde lá você fica por dentro de todos os assuntos da Radiologia, além de tirar dúvidas, pode radiologar de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, por que fazer primeiro o Técnico em Radiologia e não o Tecnólogo? Vamos lá em alguns contos importantes, direto ao assunto, para que vocês possam aí ter uma noção melhor do que é a Radiologia e por que realizar primeiro o curso Técnico? Ora, o curso Técnico possui algumas vantagens, tais como o tempo de formação, que é aproximadamente aí entre um ano e meio e dois meses, contando com as disciplinas teóricas e também o estágio. Sim, para quem vai estudar Radiologia, vai chegar um determinado momento onde você vai precisar realizar um estágio. Esse estágio é o estágio profissional, que é onde você vai ali para a prática, colocar de fato em prática todo aquilo que você aprendeu e ainda mais, tá? Para que você possa ali estar preparado para quando você começar aí a sua atuação no mercado de trabalho. Sem contar também que o Técnico em Radiologia, embora tenha um tempo de formação mais curto, tem aí a possibilidade de você, claro, entrar mais rápido no mercado de trabalho por conta desse fator. E não, não vai se alterar com relação ao salário, comparado com o Tecnólogo, que em geral, na maioria das vezes, é o mesmo, tá bom? Lembrando também que quem desejar primeiro cursar o curso de Técnico em Radiologia, consegue aí flexibilizar muito mais e encaixar dentro da sua rotina do dia a dia. Afinal de contas, o curso de Tecnólogo em Radiologia, geralmente aí, é um curso onde ele é um pouco mais massivo, quando comparado com o curso técnico, que acaba puxando um pouco mais. E aí, no curso técnico, você consegue ter essa flexibilização, porque você não vai demorar muito tempo estudando. Então, você consegue encaixar no seu dia a dia tranquilamente e até mesmo ter aí um pouco mais de tempo para poder estudar e, claro, fazer suas outras atividades diárias. Outra dica também para quem deseja primeiro fazer o curso de Técnico em Radiologia é com relação à parte financeira. Afinal de contas, o gasto vai ser bem menor, também quando comparado com o curso de Tecnólogo. Isso por conta do tempo de formação e também de acordo ali com o que você vai se desenvolvendo durante o seu curso. Então, o curso de Técnico em Radiologia acaba sendo uma opção mais econômica em relação ao mercado de trabalho. E daí você tem a oportunidade de, claro, economizar um pouco mais e, ainda assim, não deixar de investir na sua profissão. Claro, na sua formação em Técnico em Radiologia. Sem contar também que o Técnico em Radiologia tem a possibilidade de realizar a maioria dos concursos públicos. Tanto aqueles em hospitais, como também os militares, como Exército, Aeronáutica, Marinha, entre outros, que tem aí também essa possibilidade. E isso ocorre devidamente porque, na maioria dos editais de concurso público, geralmente as vagas são para Técnico em Radiologia. Ou seja, que é a formação aí, eu diria, mais base em relação aí à Radiologia em geral. Caraca, professor, eu não tinha pensado dessa maneira. E, na verdade, eu nem sabia todas as informações. Mas o que eu vou estudar no curso de Técnico em Radiologia? Ora, você vai estudar disciplinas como posicionamento radiográfico, você vai estudar um pouco sobre física, matemática... Opa, mas calma lá. Esses dois assuntos, física e matemática, eles são voltados e aplicados exclusivamente na Radiologia. Nem se preocupe que é totalmente diferente daquela matemática e daquela física que a gente via no ensino médio, tá bom? Além disso, você também vai estudar disciplinas como SUS, você vai estudar outros assuntos da Radiologia, não só posicionamento radiográfico, mas também como Tomografia, Comodulizada, Mamografia, Ressonância, Densometria, Radiologia Intervencionista e muito mais. Ou seja, você vai estudar aí todas as disciplinas, todas as matérias relacionadas para a área da Radiologia, para a área da Saúde, Anatomia, Fisiologia e muito mais. E tudo isso de maneira totalmente distribuída em módulos, ou seja, em etapas, que assim a gente poderia também dizer como períodos. Você não vai estudar tudo isso de uma vez. Você vai ali, aos poucos, aprendendo. Primeiro módulo, segundo, terceiro, quarto, enfim. É de forma progressiva, tá certo? Ou seja, você não vai estudar tudo isso de uma única vez. Primeiro você vai começar pelas disciplinas básicas, e aí, aos poucos, vai avançando, claro, para que você possa entender melhor. E aí, o que você achou dessas informações que eu te passei? Tá decidido agora? Bom, eu espero ter te ajudado nisso. Mas caso você tenha aí alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiogando, vai te responder. E se você aí já começou o curso de técnico, ou até mesmo tecnólogo em Radiologia, e quer receber mais conteúdos exclusivos, clica aqui, ó, no Seja Membro, ao lado do botão Inscreva-se. Ou então, confira o primeiro link na descrição. No Seja Membro da turma exclusiva do Radiologando, aqui no YouTube, você recebe PDFs de conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, principalmente de posicionamento, para poder te ajudar ainda mais no estágio, além também de vídeo de questões comentadas, simulado para concurso público, lives exclusivas e muito mais. Dá uma conferida e conheça também aí todos os nossos planos em relação a estes conteúdos exclusivos. Eu te aguardo lá. Enquanto com vocês, então, no próximo vídeo. Lembrando que tem vídeo de novo toda terça e toda quinta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho